E à frente dos dois times que entram em campo essa noite, estão treinadores jovens com algumas características em comum. Raniele Ribeiro era preparador físico do ABC e assumiu o comando do time há quatro meses com a missão de tirar o alvinegro de uma crise. Do outro lado, Renatinho Potiguar, jogador veterano do Globo, também já trabalhava com a equipe e aceitou o convite para assumir o comando da Águia em um momento complicado. No Arena de hoje a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho de Raniele Ribeiro e Renatinho Potiguar, agora, aqui. À frente do grupo alvinegro como técnico desde novembro do ano passado, Raniele Ribeiro chegou com uma missão, mudar o rumo do ABC. Isso porque a equipe vinha de uma forte crise, além do rebaixamento para a Série C e a própria torcida, que estava desacreditada. Mas o novo comandante acreditou e aceitou o desafio de ficar à frente da equipe. Eu saí de uma zona de conforto, onde eu era um preparador físico da casa, permanente, saia treinador, chegava treinador, saia comissão, chegava comissão e a gente estava aí permanente. Troquei tudo isso por uma incerteza, porque a função do treinador é muito dependente do resultado. Mas é como eu digo, ninguém assume uma função como essa, num clube tão grandioso, se não tiver essa condição. E essa condição não é só minha, essa condição é minha, mas também eu tenho todo o suporte de uma comissão técnica muito qualificada por trás. E hoje o comandante Alvinegro só tem motivos para comemorar a conquista do título no primeiro turno e neste fim de semana também teve a confirmação do tricampeonato do ABC, que segue como o maior campeão estadual do mundo, com 55 títulos. A missão de Raniel Ribeiro agora é na Copa do Nordeste. Líder do Grupo B, onde também está o maior campeão da disputa, o Vitória. O Alvinegro quer agora manter a invencibilidade e garante vaga na próxima fase. Aqui ainda falta um pontinho para se sagrar classificado, e vai ser justamente contra o Globo. Raniel Ribeiro aos poucos foi conquistando seu espaço e não é mais novidade por aqui. Novidade mesmo tem no Globo, não é isso, Andréia? Aqui no Globo o técnico saiu dali, do meio do gramado, para assumir uma nova função à beira do campo. Agora o experiente jogador Renatinho Potiguá comanda a Águia de Cearamirim. E nos dois jogos pela Copa do Nordeste empatou um e venceu outro, contra o Ferroviário. Já são nove jogos como técnico do Globo. Pela Copa do Nordeste entrou em campo como jogador na primeira partida da equipe contra o Vitória. Depois se machucou, foi para o departamento médico e de lá direto para o comando. É algo quase inédito no futebol brasileiro, você sair de dentro do campo, uma partida você era jogador, na outra você já assume como técnico. Agora, eu assumi essa responsabilidade porque aqui no Globo é um clube diferente, um clube onde a gente tem o aval para fazer algumas coisas, a gente tem a tranquilidade de saber que a gente vai para a beira do campo e não vai se prejudicar. Então, isso aí da minha decisão. Desde 1999 atua como jogador profissional. No Rio Grande do Norte tem passagens pelo ABC, América, Alicrim e no Globo chegou em 2014. Voltou para a sua cidade, perto da família. Ajudou o time a conquistar o título histórico, acesso à Série C no ano passado. Agora, com 35 anos, estreia no comando de uma equipe. Mas sobre o futuro, se segue à frente do Globo ou se volta a jogar no gramado, nada definido. A gente vai esperar acabar o campeonato estadual, aí eu vou definir realmente a minha situação, né? Todos ficam com aquela luzinha, né? Sempre perguntando o que é que vai acontecer depois, se ele vai assumir, se vai voltar a jogar. Mas eu acho que eu estou bem tranquilo para isso, né? O clube me dá todo o respaldo para me ter essa tranquilidade e definir o meu futuro. De vez em quando você vai botar uma bolinha, né? É, eu procuro nem bater tanto na bola ali, só mais passar o treinamento pessoal aí para não dar aquela saudade. É isso aí. E o que esperar deste confronto?